Se desse pra duas pessoas entrarem na mesma garagem VIP, ia ficar foda, olha as fotos que eu tirei. Conseguiu tua moto já? Vai ter aí, aí. Não conseguiu. Oi, eu vou guardar aqui. Cara, tá uma merda seu áudio, véi. Tá vazando a música que cê tá ouvindo, véi. Vai, deixa aberto que eu vou te falar a música. Tá um lixo isso aí, Dedé. Arruma essa bosta aí, véi. Tá bom, cê o que é que... Hã? Escapou dessa porra que aí nós bota na garagem. Arruma aí que tá tudo ruim, mano. Boa, pai. Pronto, agora cê tá escutando a minha música. Ah, fala, fala, fala. Tô falando. Não, tô ouvindo, não. Relaxa, cara. Eu sei configurar. Relaxa. Boa, boa, boa. Parabéns, meu. Parabéns. Mas a cabeça ficou ruim do nada. Eu não mexi em nada, não. Aquela hora eu te falei que tava ruim. Aquela hora eu te falei que tava ruim, porra. Se rolar, eu vou matar. Só saber quem é botar a gente aí com a tou. Como é que tá, irmão? Bré pelos 14. 5 aí em seguida, véi. Tamo junto. Morreu. Nossa, fofinha ainda essa peca. Olha o Tex respondendo aí na rádio. Tex, Tex. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.